Fala galera, aqui falando bem, construindo mais vídeo no canal pra vocês, galera, diretamente aqui da nossa série de Art Dogs, rapaziada, é o seguinte, finalmente esse vídeo vai sair, meu Deus do céu, galera, hoje tentei gravar esse vídeo, fiquei preso fora de casa, sem chave, quando cheguei em casa, caiu uma chuva de tijolo, que não deu pra mim gravar, porque tava caindo o mundo lá de fora, caindo pedra de gelos e tudo mais, sentei no computador, finalmente parou a chuva, Agora a gente ia gravar, a energia caiu, misericórdia, mas tá tudo bem, agora parece que tá tudo ok, rapaziada, é o seguinte, uma coisa pra falar pra vocês, hoje possivelmente teremos a live no 100 dias hardcore, no qual a gente vai domar o carchará, galera, spawnam no hardcore, rapaziada, a gente é maluco, rapaziada, a gente é maluco, 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 mais maluco que maluco, entendeu? O maluco é doido, o maluco é brabo, o que é essas cabeças aqui, misericórdia, eu tô de troféu de sei lá o que, guarda aí, várias paradas, rapaziada, então finalmente, então 7 horas da noite eu aguardo vocês na live, ok, já anota aí, 7 horinhas, começando a livezinha, possivelmente domando o carchará, 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 no servidor do hardcore aí, galera, fica ligeiro, rapaziada, fica ligeiro pra não perder, mano, cadê meu rodan? Preciso clonar ele, galera, antes de sair da base, e sabe o que é o pior? Eu não tô achando nenhum, tô começando a ficar preocupado assim, só um pouquinho, sabe? Eu deixei lá no, na plataforma, peraí, hoje a gente vai upar a mantícora, tá galera? Teríamos upar a mantícora, ai meu Deus, fala que tem rodan aqui, obrigado, ainda bem, misericórdia, acho que é o último, hein, nem sei, ah, tem mais um ali, mas eu vou fingir que eu não vi ele e vou pra base clonar ele, haha, Opa, base de fingir que eu não vi ele e clonar, senão eu vou perder ele, tá, cadê a mantícora, galera, eu botei tracker nela, ela tá ali, acho que eu botei tracker nela, mantícora, olha, botamos, Beleza, pega, clona, Deixa eu fazer essa linha dela, mantícora, não sei o que esperar, galera, não sei o que esperar, uma coisa eu sei, a gente tá com o set completo, finalmente, isso pode ser um diferencial, galera, Pode ser sim um diferencial, Deixa eu tentar dar uma imprintada nela aqui, vamos ver a vida dela, ver os stats, 109, Deixa eu ver, é, tá rolando alguma coisinha ali, Tá rolando alguma coisinha ali, alguma coisa aqui me atrapalhando muito, esse dragão, não sei nem porque tá aqui, vai pra lá, Pronto, a última, fechou, Cara, eu tô vendo só um rodar aqui, sendo que eu mandei clonar o rodar, Eu tô deveras preocupado, Cadê o rodar que eu mandei clonar? Ah, dragão, né, não, é, Boss, é isso, Vamos pra bichana, Provavelmente será um videozinho menor, tá, galera, Porque eu não posso meio que demorar pra postar esse vídeo hoje, Ah, falando isso, Eu não peguei a cabeça da mantígora, Pera aí, galera, Puxei de cabeça de mantígora e não peguei, mano, Eu mais tenho a cabeça de mantígora Pra bufar, no caso O que eu matei de mega mantígora não tá escrito Ué, Tá muito afim de evoluir, não, Oxi Querendo me matar, bicho Aí, consumiu agora Juda passivo Summonar o Mamako Tem que comprar um pouquinho de estamina nela, galera Pode ser full dano, não Peço perdão pelo volume O volume está um pouquinho alterado Porque ontem a gente tava ouvindo algumas músicas no Vanilla lá Que a gente nunca tinha escutado Eu aumentei, galera A mantígora realmente parece ser mais forte, galera, Que o dragão Eu lembro que a gente usava ela no passado E ela recupera a estamina e não gasta tanto estamina, né, galera, quanto o dragão Beleza, 25 Vou deixar o mesmo padrão do dragão, galera, 450k de vida E bora que bora, bora que bora, bora que bora A vida da bicha nem regenera, mano Não sei em que que a gente vai testar Ah, ela tá com uma bola de raio Nem tinha reparado isso, galera Que era uma bolinha de raia Depois a gente vai tentar fazer, galera Ah, os titãs novamente Porém a gente vai fazer com mais rex A gente tentou fazer com uma certa quantidade A gente vai aumentar essa quantidade Dessa próxima vez que a gente for tentar Pra ver se a gente torna isso fazível Tem que ser fazível, pô Cara, ao mesmo tempo que eu acho que ela mais sorte com o dragão Eu fico na dúvida Ao mesmo tempo eu tenho dúvidas A aranha já tá no ponto do bug ali, ó Era só jogar o golem lá em cima E dar a lixa a poletada na orelha dela, mano Caraca, eu acho que eu vou, hein, galera É muita tentação Tentação por uma só cena Acho que eu vou, hein, só pelo... Só pelo conteúdo Quer ver que ela saiu só de ruim? Ué! Só pelo conteúdo, galera Pelo menos eu consigo pegar a anglo pra acertar ela Cara, por que que ela tá 100% bugada assim? Eu nunca vi ela bugar assim, galera Desse jeito, não Tá, ela tá virando Isso é preocupante Preocupante é Perez Gozer Ai, meu Deus Caraca, reduziram o dano dela? Reduziram o dano dela, hein, galera Bruxinha arrancando nada? Ou eu que tô tancando demais? Tem essa possibilidade também Não sei nem de onde ela tá vindo Não sei o que ela tá vindo Acho que eu tô tancando, hein, galera Agora que eu lembrei A gente tá com o set da mantígula Olha lá, tá vindo Eu mato elas geralmente nesse local aqui, galera Então eu vou aproveitar que eu já tô aqui Vou ficar por aqui mesmo Tem uma porção ainda Tanquei Até que bem ela Ela tá parada lá ainda, ó Tá vindo agora Voltou a vindo Lá na frente, galera, ó Revoltadaça Vindo cuspindo todos os marimbons Que tem direito Ué 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 Oxi Ela voou São coisas que não dá pra explicar, né, galera O que ela tá fazendo ali? Vai, deixa de conversa Mano, essa brood Ela tá toda maconhada, mano Mano, se esse bicho resolver me bater Que eu vou ficar muito revoltado, cara Essa brood aqui Eu não sei o que ela usou, não, mano Mas ela usou uma pesada, velho Mano, eu acho que ela tá bugada, mano Cara, eu juro pra você que eu não sei o que essa brood usou Se eu acertar ela daqui, acabou, galera Acabou Vai ser a brood mais fácil da história Ué 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 Tô dando uma rézinha aqui Pra ver se Deus me ajuda Mas tá difícil, viu Aí te boxa esse bicho aqui Eu não sei o que aconteceu, não Mas não existe mais Sabe o campeão, cara? Segurou umas mega já E eu não consegui fazer nada na vida dela, mano E sabe o campeão? Que do mesmo jeito que eu não consegui Ela também não conseguiu Aí, foi Agora vai Agora vai Calma, eu vou esperar um pouquinho, galera A estamina Que já já Ela vai sumonar as mega Daí a gente tem que estar preparado Pra esse momento Cara, o set da mantigra Faz muita diferença, mano Ó Sponou as megas Não caiu nenhuma aqui em cima Eram todos lá embaixo Aqui é só manter, galera Não tem muito o que fazer, não Eu não vou descer lá pra matar as mega, não Vou continuar da onde eu tô Tô arrancando de pouquinho em pouquinho mesmo Só sustentando a nossa posição Já já dá pra gente dar um dano decente nela Caraca, eu tô fazendo nada Eu vou matar uma brude de titã É isso Essa é a cal Esta é a cal Lembrando, rapaziada Deixa aquele likezão Maroto aí Rapidamente Que não custa nada Pra dar aquela força pra gente Ia testar a mantiga Não deu nem pra testar a mantiga Ela me chamou Ela falou Vem aqui Que hoje eu tô fácil Diz ela Ela tá perdendo De 100 em 100k Bem demoradinho Mas tá Cara, esse local ficou bom, mano Eu faço sempre nele, mano É bom esse local, mano Ela não me bate, mano Nessa vez eu também não consigo bater nela, né Aí, voltou a bater, galera Hora de dar, ali Hora de dar, ali Agora só acaba Só para quando ela morrer Só para quando ela morrer Galera, atualmente eu uso Porção de vida só pra parar a estamina Ai, meu Deus Galera O que? Eu não sei o que esperar Duma situação dessa Isso não é muito comum, não, galera Ela ia morrer Ela ia morrer Pera, essa bruja Ela tá toda maconhada, maluco Tô falando pra vocês Vocês não tão acreditando em mim Essa bruja Ela tá toda maconhada Tô pra finalizar Eita, parece que ela tá querendo voltar em mim Sai da frente, sai da frente Sai da frente Nossa, ela sumou nós a aranha Tá tankando pra caraca agora Cara, poderia ter sido muito mais fácil Mas ela tá afim Ela tá trolando, galera Ela resolveu trolar nós E por algum motivo Ela tá querendo me matar Parece que ela tá arrancando mais Ela realmente tá arrancando mais Aqui ela vai me acertar Não costumo fazer aqui Quer ver? Fazer ela subir mais um pouquinho Vou fazer ela subir mais um pouquinho Cara, como assim? Tá subindo o golem aqui, galera? Essa bruja tá dando tudo errado, mano Tudo que tem pra dar errado Tá dando nessa bruja É só de que eu tô tankando Um rinho absurdo, né? Com esse set da Manticron, né, galera? Eu tô dando sorte por causa disso Porque eu tô tankando Não tá escrito, mano Suba mais um pouquinho, bicho Calma, galera Tem que puxar Mas tem que puxar com calma, galera Não pode ser bagunçado também, não Não dá titica de caca Calma Por isso eu faço ela subir ali Pera, essa bruja aqui Eu não sei como eu vou fazer ela, não, mano Ela já me deu muita dor de cabeça, já Deixa eu ver se aqui vai Cara, aqui tem que ir, mano Como é que não tá pegando isso, mano? Aí! Aí! O dela também tá pegando Mas eu tanko, galera Tô tankando legal Cara O que tá acontecendo, Broody? Falei que ia ser um vídeo curto Falei que ia ser um vídeo curto, galera Cara Acabou, foi minha exposição Já era Ai, ai Bugou mais do que podia bugar, né, galera Só porque eu falei que ia ser fácil, né, mano Mas tá bom, não vou matar ela não, galera Sei lá se eu mato, sei lá se eu não mato Dei uma desanimada essa parada dela bugar ali agora Na mesma hora que tá fácil, tá difícil Tá estranho, tá Tá um negócio feio, galera Essa briga com essa brood Tentar fazer ela com Com a mantícora É isso Tem uma poção, acho que essa poção que eu tenho é o suficiente pra gente ver Mas eu acho que A vantagem do golem é que ele dá mais dano nela Vamos botar a mantícora na sinuca de bico já, mano Vamos botar a bichinha pra sofrer, mano Ih, peraí Calma Falei que esse vídeo pequeno já não dá mais, mano Essa série aqui Ela acaba te consumindo, cara Agora que tu acha que tu vai fazer um vídeo curto Você se ilude com outra parada Brudel 28,51 Vai ser o teste da mantígora, galera É isso É o teste da mantígora O pior vai ser o teste mesmo Porque eu só tenho uma poção Vai ter que ser o suficiente Se eu estiver com mais de 4 milhões de vidas Eu não vou não, galera Se eu estiver com menos Beleza Dá pra arriscar Dá pra arriscar Dá não F Eles derrubam a gente, galera Rapaziada Seguinte A mantígora até que ela é forte Ela arrancou quase 500k ali da Brude Num ataque, mano Só que a Brude levantou o modo defensivo dela E acabou com o nosso sonho Próximo vídeo A gente upa o macacão ali, ó O Prima macaco A mantígora Acho que tem chances de ser Mais forte do que o dragão, sim Não deu pra gente tirar muitas conclusões Até porque não tem muito como tirar conclusões Dessas paradas, né, galera Porque tem que acertar tudo Mas é isso Espero que tenham gostado Se gostaram, deixe que like Se você não foi escutado, se inscreva Até o próximo vídeo Valeu Falou e fui Lembrando, livezinha 7 horas Hoje do Manos Caixa O Caixa Beleza? Valeu